Vamos ver a reportagem agora que mostra mais uma vez a ação de criminosos acelerados na cidade de Botucatu. Semana passada, dois postos de combustíveis foram roubados assim em menos de 10 minutos, um do outro, né? E agora, dois estabelecimentos comerciais, uma pizzaria e um bar, também passaram pelo mesmo tipo de situação agora, recentemente. Os ligeirinhos estão a solta e a polícia tem que correr atrás deles. Põe na quadrada ali! E aí? Os bandidos reviravam as gavetas em busca do dinheiro. O seu Antônio é o proprietário do bar e conta detalhes de toda essa ação. Seu Antônio, a ação foi muito rápida. Deu tempo de perceber alguma coisa? Não deu nada. Entraram, já anunciou, fez um cliente deitar, estava eu e mais ele no banheiro. Mandou deitar, deitei também. Aí o outro já veio por cima, já entrou mexendo as gavetas. Cataram, aí pegaram o dinheiro que tinha separado lá. Já levaram tudo. E nesse pouco tempo que eles ficaram, eles estavam com a arma apontada para o senhor? É, aí vieram, fizeram a arma na minha cabeça. Cadê o dinheiro? Passa o dinheiro, passa o dinheiro. Aí pegaram do bolso e pegaram do que estava na gaveta. Bom, pouco mais de um minuto após essa ação, que os bandidos estavam aqui dentro, eles correram, fugiram por esse mesmo local a pé. E 15 minutos após o registro dessa ocorrência, nesse bar que fica no bairro Convívio, um outro estabelecimento comercial, uma pizzaria que fica na região da Vila Maria, também aqui em Botucatu, foi alvo de criminosos. Os bandidos chegaram armados, renderam funcionários e também as pessoas que trabalhavam ou clientes que estavam no estabelecimento. Levaram 300 reais e celulares dessas pessoas. Sargento, a Polícia Militar tem uma preocupação em relação a esse feriado prolongado, porque há um induto, né? A famosa saídinha das prisões. E nessa época aumenta também o número de ocorrências. A estatística mostra que a saídinha, o induto aí, aumenta a criminalidade em nossa cidade, né? Isso já está comprovado estatisticamente que aumenta a criminalidade. A polícia agora analisa as imagens da câmera de segurança de uma padaria que fica a poucos metros do bar assaltado, para tentar identificar os suspeitos. O circuito flagrou os criminosos chegando ao estabelecimento e fugindo após a ação. Descer correndo a ladeira. É isso que eu estou chamando a atenção e falei no início do balanço geral, né? No entendimento do judiciário, um crime como esse é de menor potencial ofensivo. É um crime insignificante. Ah, o ladrão roubou apenas 100 reais, 2 mil reais. É pouco dinheiro, né? No entendimento daqueles que andam de carro blindado e têm segurança na porta de casa 24 horas por dia. Agora, eles observam o que o bandido obteve com o crime e não a forma como o bandido cometeu o crime. Se foi com a arma apontada para a tua cabeça, para a cabeça do teu filho, né? Apontando a arma para a cabeça da tua esposa. Olha, eu vou matar ela! Me passa o dinheiro! É isso que no entendimento desses nobres juízes togados, parece que não entende, não funciona. De acordo com o que a gente pensa, bandido tem que ficar preso. Roubou um real ou um milhão. É ladrão, ué! Ah, mas roubou para comer. Pede! Pede para trabalhar!